Esse foi o momento em que o Luffy e a Uta viraram amigos. Pelo menos foi o momento em que o Luffy e ela admitiram isso. Mas me fala aí nos comentários qual a sua opinião sobre a relação que esses dois estão tendo. O mais, pensei que não tem nada, não tem nada. É isso aí.